Olá pessoal, bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bem-vindos ao canal De Carona com Lula e Ana Paula. Bem-vindos! Bom, estamos por onde? Hoje vamos visitar aqui no noroeste do Paraná, cidade de Chambré. Você é o nosso convidado, mas antes da gente entrar na cidade, se inscreve, deixa o seu like, curte aí. Depois você comenta, compartilha, tudo aquilo que vai ajudar o nosso canal a crescer. Apoie esse canal aí, vem conosco conhecer Chambré. É isso aí, depois da vinheta. Chegando então em Chambré, nome diferente, né? Bem diferente. A gente vai saber o porquê desse nome. Vamos contar a história dessa cidade aqui. Pessoal, nós vamos conhecer junto com vocês. Não conhecemos nada. Aqui é a Praça do Cristo. Vamos fazer o contorno aqui. Estamos vindo da cidade de Pérola. Então, o vídeo anterior foi o caminho entre Pérola e Chambré e antes a cidade de Pérola. Então, estamos nesse sentido aqui. Por isso estamos entrando, digamos, como se fosse por trás da cidade, né? É, não sei dizer... Não sei qual é a parte central, a parte... Se é vindo de um Moarama ou não. Vou deixar aqui o... Deixa eu ver. Está vendo mais o Cristo ou o Olo aqui? Não sei. O Cristo ali, então... Parece que ele tem em torno de 15 metros, né? É, uma coisa é por volta de 15 metros de altura. Uma das boas-vindas. É, é isso aí. Estamos aqui pegando a Avenida Goiânia? Acho que é, né? Não, é Roque Gonzales. A Roque Gonzales? Goiânia é outra. É rua Roque Gonzales. É o que diz no Google. É... Então, o Xambré não foge da história de Autônia, São Jorge do Patrocínio, né? É, de Pérola também. Foi a mesma empresa colonizadora aqui. Passando aqui no fórum. O fórum é aqui a nossa esquerda. Não sei se vai dar para pegar alguma coisa. Com uma coisinha. Sim. Temos uma rotatória aqui na frente com chafariz. Ó, ó. Legal. Aqui nós temos uma creche, uma escola bem colorida. Que é tão educacional aqui. E terminal rodoviário aqui. Ah, vamos dar uma volta pelo terminal rodoviário então de Xambré, pessoal. Vamos, às vezes, de carona, dar uma volta. Queríamos até dar a volta, mas é bem pequenininho ali. É aquilo que vocês viram, né? Da prefeita ali na rodoviária, né? Estamos aqui agora do lado do bosque de Xambré. Uma área verde que tem na cidade. E já vamos deixar o mapa, né? Para vocês se localizarem também onde fica a Xambré, onde está esse bosque. E vamos conhecendo. Vamos voltar lá agora para a área central da cidade. Aqui é bem residencial mesmo. Pela área residencial então de Xambré. Conhecendo com vocês. Uhum. Dá um oizinho, Olá. Oi, pessoal. Estou aqui concentrado no trânsito da rotatória aqui. É, eu vou ficar meio zonzos aqui, né? Mas uma rotatória bem interessante. Aham, tem esse chafanismo. Para voltar aqui na rua... É Gonzales, né? Alguma coisa assim. Roque Gonzales. Talvez ela muda de nome até aqui. É, talvez ela mudou de nome depois dessa rotatória. Você que é aí de Xambré, escreve aí nos comentários aí para nós. Alberto Baiton, acho que é. Aqui já é Roberto Baiton? Alberto. Alberto Baiton. É, que é o nome do dono da companhia colonizadora da época. Dono, filho, né? Filho, enfim. O que idealizou essa região, né? O que veio à frente aqui para a venda das terras, né? É, para a venda das terras. Isso mesmo. E o nome Xambré é um nome bem diferente, né? Bem diferente. Parece que tem um rio aqui na... É, tem um rio, isso, um rio aqui na região que dá o nome à cidade. Mas também tem uma segunda versão. Ah, qual é? Aqui na frente, a Casa da Cultura, olha que legal. Mais uma rotatória. Mais uma rotatória. Característica dessa região aqui. É, aqui do noroeste do estado, gente. É, rotatórias praças, né? É, exatamente. Grandes assim. Então, a segunda versão é de um francês, no caso, que tinha aqui a região, um engenheiro, que era Xambré, o nome dele, né? E aí, talvez, por causa disso, é que ficou esse nome de Xambré. Tinha alguma coisa com cacique também? Tinha o índio, né? Tinha o índio também, tem mais essa versão ainda, né, pessoal? Enfim. E nós não estamos falando os nomes das ruas, pessoal, porque, na verdade... Não tem as plaquinhas. Não tem as plaquinhas, como a gente encontrou em outras cidades. Algo interessante, que agora me chamou a atenção. Olha essas ruas aqui, que Xambré é uma cidade mais antiga, né? Ela é com aquelas lajotas, né? Olha que legal isso. Usas de madeira. Aham, uma área mais redescendencial. Conhecendo mais um cantinho do Paraná. Cidade de Xambré, estamos numa avenida aqui. Jaime Canet. Jaime Canet, né? Aham. De acordo com o Google. De acordo com o Google. Não temos as plaquinhas, tá, pessoal? É uma dica aí, né? Para o pessoal, prefeitura. É, os órgãos públicos aí fazerem essa... A plaquinha. É. Mas assim, Xambré, tá? Quantos habitantes tem hoje em Xambré? Hoje são 5 mil. 600 e poucos, né? Isso, 630 mais ou menos habitantes. Fica a mais ou menos o quê? Uns 418 metros de altitude em relação ao nível do mar. Pois é. E ela também sofreu com aquela geada de 1975. Aqui também. Toda a região, né? É, toda a região aqui era... Dependia de... Do café, né? Era, no momento, a economia. E aí teve esse problema da geada. Atualmente a economia, ela gira em torno do quê? Cano de açúcar, gado, leiteiro e plantio de mandioca. E é verdade, a gente viu bastante mandioca, né, amor? Por aqui. Plantações no caminho. Acho que aqui estão construindo. Construindo, reformando uma igreja. Aqui é igreja católica, alguma coisa assim. É, a paróquia... É, fizeram a bela de uma reforma mesmo. No ano de 55, esse povoado como era aqui, ele se tornou já distrito. E em 25 de julho de 1960, se transformou então em município, se emancipando do município de Cruzeiro do Oeste, pessoal. Que legal. Só que foi oficialmente mesmo a instalação do município em 15 de novembro de 61. Pois é, então passeamos um pouco com o Xambré. Talvez ficou algumas coisas de fora, né? Como sempre em todas as cidades, né? A gente não consegue pegar tudo. Foi bom conhecer, bom estar com vocês aqui. E já agradecendo a todos que ficaram conosco até o fim do vídeo. E já se inscreve, comenta, curte e compartilha o canal e o vídeo com amigos e familiares, né, Ana? É isso aí. Tchau. É isso aí. Até mais, pessoal. Até. Tchau. 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 Tchau.